E aí rapaziada, essa eu vou ter que filmar, não adianta Me ajuda aqui pô Olha lá cara, meu Deus do céu Eu falei pra nós ir a pé, que era mais rápido Mas já tava voltando se nós tivesse ido a pé Você tá doido, cara Ô gordinho, deixa só ver comigo nessa semana Vai fazer força, vai Fazer força, quem faz força é muito bicho Eu falei pra ele ainda Se vai chegar, vai fazer Ele é capaz, não nega Não nega, não nega, ô gordinho Nunca negou Hoje negou então, de contrário Né Matheus? Deixa eu tirar a minha jaqueta aqui, que esquentou E eu vou aonde? No teu colo? Não testa, ele tava deixando já Pode ser? Não, no gordinho O Matheus nunca vem aqui, quando vem tem que empurrar a savelha Vai, ô Pegou essa carroça O que é isso aqui, ó, café ou um cagado? Hã? Puxa esse banco pra frente, não puxa? Eu tô pequeno Não, mano, eu quero puxar pra frente Ó Ó o vibrador do goidinho aqui Ó, pisei em cima Puxa pra frente aqui, goidinho Ó o terceiro barco Meu Deus O que é isso? Hã? É um presentinho e namorado? Não Mas o que que é? Uma pantufa? Não sei que diabos Dá pra botar aqui E aí E aí E aí Tá melecado? Ah, deu um clínio É um pompom? Ah, ele vira, Dom Besso? Que brinco É nem ele, sabe? Vamos lá buscar a cerveja Depois não é desculpa isso aqui Aí, ó Esse aqui é pra botar a mão dentro Pô, qual é a sacolinha dele? Hum Que tinha que tu ganhou isso aí? Ah, não tem isso Hã? Ah, fala, cara Esse aqui é tipo uma Sei lá o que que é isso aqui Mas tá meio melecente aqui dentro Como é que cê tá? Que que cê fez? O que que cê fez? Aí, ó A namorada do goidinho É, tua namorada aí, ó E anda pra você, ó A namorada do goidinho, ó Cê tá doido Ó o carro aí, ó Grau também, hoje pode esquecer, né? Vai rolar, senão? Vai rolar, será? Vai rolar do Matheus também Matheus tá limpinho, né? Ó o goidinho Você pode ver, ó O goidinho da Saveiro, sem batera Saveiro nega nunca Nunca nega Aí, ó Pá Com os minhau aqui, ó Ô, Daniel É arranhadão Não, achei que era minhau Olha ali Olha lá Ali tem um pneu que estourou Eu acho Qual o que? Eu acho que um pneu que estourou Ah, tá Não, é só pra explicar Porque não é minhau Minhau Porque eu que tô est... Ai, eu tô com sua dose Não, não, não Porque eu não tô estregando É Deu serviço Pois é Pois é Eu tô explicando Eu achei que era um minhau Olha lá, ó Ali tem minhau Aonde? Aqui, ó Não tem minhau Aqui? Ali? Ali? É Pois é, mas daí que deu a água agora Porque secou Aí, ó Agora esfreguei, ó Cadê a água pra tirar? Porque senão fica minhau mesmo É É, digamos assim Ficou mais ou menos Como é que você tá falando mesmo? Billy Como? Billy 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 o que? Só Billy Billy Wick Billy Wick 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 Que nem do pica-pau lá Soluço Quanto tá com o Soluço, tá o quê? Hã? Não, quanto tá com o Soluço, tá o quê? Beudo Tá Olha aí Eu tô com o Soluço Eu tô beudo Aí, ó Temos ajudando o Dario a lavar Temos ajudando o Dario a lavar a carreta Como é que é o seu nome? Como? Diel É o Diel É o Diel O que que é que tu falou da frente, sabendo? Ah Nossa, aqui, ó O baú que o cara deu o PT no baú lá, filha da puta Acabou com o baú Acabou com o baú Aí até jogaram o baú velho, cara Nossa, aí tá até com poeira Aí, ó Eu mostrei o acidente do Dario aquela vez, né Eu acho que sim Não sei, né Me lembro Se eu falei do acidente do Dario ou não Mas aí, ó A carretinha zerinha Foi trocado Acho que ele bateu Foi Do lado direito É, foi esse lado aqui que ele bateu inteiro Tipo, ele bateu o lado aqui Ele bateu esse lado O lado direito, no caso, né E daí eles fizeram o lado todo Ô, Daniel Ô Ô, Daniel Ô, Gordão Foi feito o lado todo aqui, né É o lado direito, né É, foi feito o lado direito inteiro, ó O lado direito inteiro Novinho E a frente Aí Aí o nosso amigo aqui, ele fala o quê? O que que ele falou? O que que ele falou? Que ele não viu? É Ele não viu Ele não viu É Eu já digo assim Dormiu Não dormi Dormiu Tirou um boadinho, né Digamos assim Mas não dá nada Amizade é mesmo, né É, amizade não muda nada Mas daí não desviou, né Não desviou, né Não desviou, né Não faz parte O importante é que nós temos aí, ó Oi, hein Agora os amigos de verdade nunca abandonam, né Tá aí lavando camelo, ó Ah, pois é Pois é, eu sabia que de verdade nunca abandono É, mas meu serviço do ladinho de lá tá bem feito, né É, pois é, mas eu tô fazendo Ah, ah, ah Olha o teu! Olha as suas rodas e a cabina né? É né? Tá bom demais. Isso aqui lavar é muito ruim, é muito grande. Não gostei de lavar isso aqui. Cê tá doido. Oh, tchau. Ah tá. Beleza. Tchau, obrigado. Cê tá doido. Ai, tô da bobagem. Cê tá doido, meu amigo. Véi. Nossa senhora do céu, cara. Quase encaranguei pra lavar esse caminhão, véi. Olha aí. Mas também ficou no grau, né? Rodinha preta, ó. Ai, esse Dario já usou, olha. Cê tá doido. É os carros da EMS Molas, não há o que faça. Cê tá doido. Subi lá em cima pra esfregar essa tampa, olha. Só por Deus, né, cara? Esfreguei o perfilzinho, tudo. Não, Dariozão tem que olhar. Subi em cima da gabina pra esfregar a gabina. Meu Deus do céu. Tu é louco. Ai, a carreta dele tá lá, que ele vai engatar semana que vem no outro cavalo. Ele não vai ficar nessa aí, ele vai pegar um cavalo novo e vai engatar na carreta que era dele antes. Chá, mano, piscar louco. Já pensou eu num carretão nesse aí? Só falta a carteira, né? Só que falta pra nós. Só que falta a vontade de tirar a carteira, porque o resto... O serviço nós tem, a oportunidade nós tem, só falta a carteira. Vamos ver se até o final do ano tira a carteira. Vou pegar numa carretona dessa. Cê tá doido. É os guris, né? Não é algo que faça. Vai dar uma carona pra eu? Vai, 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 vai. Vou entrar? Não. Vai. Pode ir. Ó a minha camiseta. Chove de carro. É a pinderada mesmo. Tchau.